Música Thaís Gulim, filha de Darcy e Sandra Maria, nasceu em Curitiba no começo dos anos 80. Arteira, frequentava o Teatro Dadá aos dois anos de idade. Aos quatro, estreava nos palcos. E Riquieta, como atleta, foi ginasta, velocista, surfista e aprendeu violão. Formada em administração de empresas pela PUC, Também estudou bacharelado em música popular brasileira. Como atriz profissional, estreou em Curitiba ao lado de Alexandre Nero. Aos 19 anos, morou na França e estudou teatro na Inglaterra. Multifacetada, atuava, gravava seu primeiro CD e fazia shows, ao mesmo tempo em que começou a ganhar destaque na cena musical brasileira. Hoje, mora no Rio e é apontada como uma das cantoras contemporâneas mais respeitadas do nosso país. Com medo e quem puxava o samba era eu.